Coloca a equipe aqui, a Jaqueline Mendonça e Marcos Guimarães, acompanhando uma história realmente que deixou a todos nós, a sociedade, chocada. Uma idosa de 75 anos de idade foi morta asfixiada nas dependências do Hospital de Urgências de Goiânia, o antigo Hugo, né? A Jaqueline Mendonça está acompanhando o velório na casa da família, o Marcos Guimarães está na porta do hospital. A informação é de que um homem entrou no hospital, se passando por conhecido ou parente dessa idosa de 75 anos e fechou o tubo de traucostomia, ou seja, impedindo a respiração dela. Todos os detalhes, vamos começar com a Jaqueline Mendonça, ela está acompanhando o velório da família e vai trazer mais detalhes pra gente. Jaqueline, bom dia, que história é essa, Jaqueline? Bom dia, Aloares, bom dia, amigos de casa. Uma das histórias mais sem pé e sem cabeça que a gente pode contar, mas infelizmente, vitimou uma senhora de 75 anos, dona Neuza Cândido, dona Neuza Cândida. Nós estamos aqui com os familiares na porta do local onde ela está sendo velada. O que que acontece? Aconteceu ontem à tarde, um homem identificado como Ronaldo, conhecido da vizinhança, porém não era amigo da família, hein? Chegou no hospital, aproveitando aí que a senhora seria transferida de um hospital para o outro. Ele se identificou dizendo que queria fazer uma visita para a dona Neuza, o pessoal do hospital ligou para a família, a família negou porque não conhecia esse Ronaldo, não sabia identificar naquele momento quem era essa pessoa, né? E ninguém sabe como ele conseguiu entrar, ele foi até ela, ele mexe nela ali, ela nega, segundo testemunhas, ela estava consciente, ela disse que não queria a ajuda dele, talvez tenha reconhecido ele do bairro. Ela não quis a ajuda dele, ele então sai de perto dela, ele vai até o banheiro, ele toma banho, olha que história! E daí ele volta e aí as pessoas viram que ele já estava em cima dela, como se ela já estivesse morta. A família recebeu essa notícia do pior maneira possível, nós estamos com alguns parentes dela aqui, inclusive essa aqui é uma das netas, e eu quero saber, como é que foi que essa notícia chegou até vocês? Ligou em volta das 4 horas para minha tia falando que o Ronaldo queria transferir ela, aí como a minha tia nós não conhecia esse Ronaldo, aí minha tia pegou e falou que não era para transferir, aí minha tia até quis ir lá, eles não deixaram ela ir, falou que não precisava dela ir, só que até então esse homem já tinha entrado para dentro. Aí lá, segundo eles falando, porque eu não sei muito bem da história, ele foi e deu um copo d'água para ela, e assim ele pegou e abraçou ela, e foi isso que aconteceu, que ele abraçou e logo ele começou a esfaxiar ela. Pois é, é uma notícia que a gente sabe que para entrar no Hugo tem que ter um preparo, tem que estar com tempo, com a identidade, demora até 20 minutos, às vezes a pessoa está com pressa, olha só, que o senhor, o senhor é filho da dona Neuza, né? E como que está, imagina, a gente não está conseguindo nem dar essa notícia direito, já entrou na cabeça de vocês o que aconteceu, por que esse Ronaldo fez isso? Vixe, eu estou sem entender até agora, eu queria entender por que ele entrou lá e matou ela. Vocês conheciam ele? Não. Ele era do bairro, né? Ele falou quem era. Mas amizade não tinha? Não, não tinha não. O que que leva esse homem? A gente está assim, dando essa notícia sem entender, o que que leva esse homem a sair da casa dele e ir até o hospital, dizendo que queria visitar? Vocês já conseguiram suspeitar de alguma coisa? Não, até agora nada. E ela estava já debilitada no hospital, né? Ela teve uma queda da própria altura, ela caiu, machucou a cabeça, né? Estava. E por isso que ela ficou internada? Foi. Mas ontem vocês receberam essa notícia e não dava pra entender como é que... O Hugo explicou por que que eles deixaram ele entrar, já que precisa se identificar e a família tinha negado a entrada, né? É, até agora não explicou nada pra nós. Não? Não. Você é o que da dona Neuza? Neta. Vocês já ficaram sabendo alguma explicação do hospital? Não, a gente tentou ir atrás ontem, na hora que a gente recebeu a notícia, o que que aconteceu. Às quatro horas da tarde, o hospital ligou pra filha, informando que tinha um rapaz com o nome de Ronaldo, que iria se passar por acompanhante dela. A filha negou a entrada e se propôs a ir pro hospital, falando assim que não tinha conhecimento, que não era pra autorizar a entrada. Eles informaram, não, então tudo bem, tá tudo certo, não precisa estar vindo até o hospital, a gente não autoriza. Só que aí quando foi às sete horas da noite, a gente recebeu a notícia que ela tinha sido morta asfixiada. Quando a gente ficou sabendo, a gente foi lá pra central de flagrantes, porque ele já estava lá. E quando a gente chegou, a gente tentou se informar com alguns policiais que tinham feito a ocorrência. Eles falaram que ele simplesmente entrou, subiu pro segundo andar, que era onde ela estava. Não era um andar simples, não era um andar de baixo pra pessoa só ir assim. E fez o que fez. Então a gente ficou sem entender por conta da segurança do hospital. Porque o que acontece, o dia que a minha mãe, como minha mãe, ela ficou um bom tempo internada, ela acordou de um coma recentemente, que ela entrou em um estado de coma. Então simplesmente ela estava lutando. E pra chegar uma pessoa assim e fazer isso, né, sem explicação, que é até onde a gente sabe. Então a questão que a gente ainda está sem entender é sobre a segurança do hospital. Quando vocês precisavam ir lá pra encontrar com a dona Nilza, como é que era pra vocês entrarem? O dia que a minha mãe esqueceu a documentação, eles não permitiram a entrada dela. Eu tive que ir lá embaixo mostrar a foto, porque eu tinha a foto da identidade. Então assim, como que... e essa senhora, que é a avó que morreu, ela tem um filho policial. Ele se apresentou como irmão dela, fardado da polícia, e eles não permitiram a entrada dela. Ele voltou pra casa sem ver. E a minha mãe, sem documentação, não pôde entrar. E uma pessoa simplesmente chega e fala que é acompanhante e sobe e faz o que fez. É, o hospital vai ter que dar uma explicação, mesmo porque, por sorte, sei que a gente pode chamar assim, né, ela estava na enfermaria com mais três pessoas e essas três pessoas é que estão contando essa versão. Por sorte, né, tinham essas testemunhas? Tinham. O policial falou que ontem, quando a gente ficou sabendo, ainda não poderia ter colhido, né, os depoimentos dela e que ia ser feito isso hoje. Mas, sobre o Hugo, a gente não teve nenhum posicionamento. Eles não esclareceram até o momento que a gente estava lá. O diretor do hospital já estava na delegacia. Provavelmente ia ver aonde que foi a falha, ia ver a segurança. Mas eu acho que não tem justificativa. Que não fosse ela, se fosse outra pessoa. Como que uma pessoa entra, assim, dentro de um hospital, já que eles falam que é tão seguro, que até a família precisa de documentação. Ontem a filha foi pra ver o que estava acontecendo. Eles pediram pra ver a bolsa dela. Aí ela teve que abrir e falou assim, gente, eu tô abrindo a minha bolsa, sendo que minha mãe foi morta aqui, vocês deixaram a pessoa entrar. E agora tá, como se diz, com tanta segurança, sendo que na hora que precisava não foi feito. É, a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque não entra na cabeça de ninguém, né? A própria família tinha dificuldades pra entrar. Uma delas esqueceu a carteira de identidade, né, Loares? Jaqueline, eu só queria entender uma coisa. Quando o hospital ligou pra família falando desse Ronaldo, a família suspeita que ela já estaria morta? Quando eles ligaram pra vocês, perguntando sobre a visita, será que ela já estaria morta? Não, porque eles ligaram afirmando que, como se diz, pra confirmar se seria o acompanhante. Isso foi às quatro horas da tarde. A gente recebeu a notícia da morte dela às sete horas. Então eles podiam ter impedido a entrada, eu não sei, a gente ainda não sabe como que o Hugo se procedeu, né, quando a gente não autorizou a entrada dele. Porque eu acho que não teve nenhum procedimento, porque se tivesse ele não teria entrado. E segundo testemunha, ela estava consciente, conversando, né? Sim, como ela estava recuperando de um coma, ela ainda não estava 100%. Ela chegou, ela estava acamada, ainda estava assim, né, recuperando no tempo dela. Mas ela já estava começando a conversar. A gente estava com esperança de logo já tirar ela e levar pra casa. É, de todas as falhas desse hospital, a gente pode considerar que essa seja uma das piores, né, Loares? Onde já se viu isso? Não dá pra entender. Jaqueline Mendoza acompanhando o velório, a família, nesse caso aí, dessa idosa de 75 anos.